Nós falamos já, trouxemos em primeira mão aqui a informação de uma reunião entre o prefeito Davi Almeida e o presidente Bolsonaro, né? Afim de conseguir verbas, aporte financeiro, investimento para a cidade de Manaus, mas além disso, obviamente, esse tipo de encontro, Rose, traz também uma conotação mais política, né? Ou seja, de aproximação, como a gente já vem adiantando aqui também, e aí eu queria que você falasse um pouco dessa reunião. A gente falou que ia ter reunião, reunião teve, e a gente tem informação sobre essa reunião, né? Essa busca de apoio administrativo financeiro, né, do governo federal, ela é uma via de mão dupla. Tanto ela vem em torno de uma proximidade administrativa, mas ela também tem o desse retorno, que é esse caminhar, essas construções, essas conversas que estão ocorrendo paralelo neste momento em relação às eleições do próximo ano. Os dois lados estão vendo isso, embora não declarem, algum lado não declarem por tanta parede, talvez. Mas enfim, estamos tratados dos bastidores dessa reunião de ontem. O que eu consegui tacitar, Rafael, é que foi a reunião mais longa entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o prefeito de Manaus, Davi Almeida. E teve outras reuniões com o presidente esse ano, uma em junho ou julho, eu nunca lembro a data correta, que aconteceu lá em Brasília, também levada, levado pelo coronel Menezes, e uma aqui em Manaus, com o governador Wilson Lima também, quando o presidente esteve aqui. Essa conversa foi mais longa, o presidente demonstrou estar mais à vontade, inclusive, fez uma série de perguntas para o Davi e para o coronel Menezes, até sobre o cenário político local, o cenário para a próxima eleição. Um outro dado dessa reunião é que o presidente fez mais um gesto para o Davi Almeida, um novo aceno a respeito dessas conversas que o Davi vem construindo por meio do coronel Menezes, nessa proximidade com o presidente da República. O presidente pegou o telefone durante a reunião e ligou para dois ministros, pedindo que os ministros recebessem o prefeito de Manaus, para destravar as questões burocráticas para esse reparto de recursos, que o prefeito tenta para Manaus na ordem de 1,1 bilhão. Ele ligou para o ministro de desenvolvimento regional, e esse é o ministério que tem uma quantidade maior desse recurso que o prefeito busca, que é 70%, e também para o ministro do turismo, o ministro Gilson Machado. O ministro do turismo está na Espanha, está viajando, ficou tentando agendar com o Davi Almeida no retorno, deixou essa indicação, nessa ligação do presidente, e o ministro do desenvolvimento regional já vai receber o prefeito de Manaus e também o coronel Menezes, hoje, o Rogério Marinho, por volta de 16 horas horário de Brasília, nessa construção de agenda. O importante para a gente aqui, que está observando todas essas mobilizações, é perceber que isso, sim, é mais um acento e mais um gesto nessa construção, nessa caminhada, nessa estrada que é uma via de mão dupla, a respeito dessa oportunidade, das duas máquinas e também da possibilidade de um grupo, né, para a próxima eleição. A gente precisa também entender que essa relação na política, ela tem os seus próprios códigos, né, é mais um acento, não significa que está tudo fechado, não significa, por exemplo, que esse gesto do presidente de ligar o ministro já é um comando de destravar, mesmo, muitas vezes, Rafael, há esses códigos entre os políticos, liga aí, e os ministros já sabem que determinadas palavras indicam um caminho e determinadas palavras indicam outro caminho, mas de fato, o que a gente pode conseguir perceber nesse momento é que avança, né, avança essa conversa, essa proximidade do prefeito de Manaus e também do presidente Bolsonaro, em que os três devem ter ganhos diferenciados, sim, nessa construção política, nessa construção, nos efeitos disso, eleitorais, no próximo ano.